Olá, eu sou a Diana, é uma princesa guerreira que traz versões diferentes das histórias com as quais você está acostumada, né? Que tal se as princesas saíssem à luta? Hoje eu vou te contar uma versão diferente da Cinderela. Era uma vez uma menina que vivia num reino com o pai dela, bem de boa. O pai dela tinha plantado uma semente de avelã e desceu uma linda árvore lá e ela adorava ver sempre essa árvore. O pai dela morreu e ela teve que se virar sozinha, foi procurar emprego. Conseguiu um emprego numa casa onde vivia uma mãe com duas filhas e as três eram muito megeras, faziam ela limpar a casa toda, trabalhar o tempo inteiro e ela resolveu reivindicar seus direitos trabalhistas, não queria mais saber de trabalhar lá, não. Até que ela decidiu pedir demissão e foi atrás de outros empregos. Começou a juntar gente para trabalhar, abrir uma empresa de faxina e aprendeu até a limpar lareiras. Como o nome dela? Era ela e ela limpava cinzas, foi apelidada de Cinderela e esse foi o nome da empresa. Bem, todo mundo trabalhava feliz com ela e por isso trabalhava melhor, mas ela queria melhores direitos para os trabalhadores, então decidiu pedir uma audiência para o rei. E o rei respondeu, claro, convidando-a para um baile que arrecadaria fundos para ajudar o sindicato dos trabalhadores, olha que legal. Mas ela não tinha roupa para ir para o baile. Aí, você já sabe, né? Apareceu uma fada madrinha que conseguiu uma carruagem, um vestido lindo para ela, feita das folhas lá de avelã e um sapato verde músico. Quando ela chegou no baile, gostou muito de um rapaz que lá estava, que por acaso era o príncipe, claro. E ele tinha sapatos iguais aos dela, só que eram azuis. Os dois acharam super engraçado e ela pegou um sapato dele e ele e um dela, só para experimentar, para ver como ficava, porque acharam incrível aquela coincidência. Mas aí, ela teve que ir correndo para a hora da audiência dela com o rei. E logo em seguida, deu as doze badaladas da meia-noite. Ela teve que ir embora, você sabe. O príncipe foi correndo atrás do sapatinho, trocado. Quando por fim se encontraram, que demorou muito tempo, decidiram que iam deixar seus sapatinhos unidos e continuaram vivendo juntos. Se casaram e continuaram lutando pelos direitos dos trabalhadores. Ela sim, que comandava tudo. Ele ajudava. Mas quem tomava frente da luta pelos direitos era a Cinderela. Uma versão diferente, mas de uma princesa que saiu à luta, né? Que tal? Então, lute como uma princesa. Assim, como a Diana sempre diz. Então, a gente se encontra numa próxima história. Até lá!